Nas ruas, reprodução de CDs e DVDs. Nas Xerox, cópias de livros. A novidade, isso não é mais crime. Desde que seja para uso pessoal, agora é permitido a cópia integral de uma obra. O autor faz para uso pessoal, para uso próprio, sem nenhuma finalidade lucrativa, seja ela direta ou indireta, é importante que seja dito. De acordo com esse bibliófilo, comprar livros é realmente muito caro e copiá-los é a alternativa encontrada para quem deseja adquirir o conteúdo que está neles. O autor deixa de ganhar porque não vendeu um livro e o aluno deixa de ganhar porque ele usou uma cópia, uma folha que depois ele vai jogar fora. O ideal é que a pessoa compre o livro em vez de copiá-lo. Mas como o aluno não tem dinheiro para comprar o livro, ele tem que copiar. Mesmo que haja uma alteração no Código Penal com relação ao direito autoral e não seja mais crime a cópia de um livro inteiro para uso pessoal, ainda assim é importante que o aluno compre o livro para que ele monte sua biblioteca e na hora de estudar ele ter um acervo pessoal para fazer pesquisa. Não há órgãos fiscalizadores para os autores que se sentirem prejudicados com a cópia de suas obras para fins comerciais. Mas este advogado dá algumas dicas. Primeiro, a esfera penal, que aí ele vai buscar uma autoridade policial e tomar todas as medidas cabíveis. No caso, ele vai realizar um inquérito, ele vai entrar com a ação penal propriamente dita e aí vai culminar com a condenação. O segundo caminho é ele entrar na esfera cível, reivindicando as perdas e danos, o ressarcimento do prejuízo que eventualmente ele teve. Então, o caminho é o caminho jurídico.